Onde é que você tava quando a gente precisava de você? Me diga Onde é que você tava quando a gente precisava Precisava de você? Onde é que você tava, 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 tava Quando a gente precisava Onde é que você tava quando a gente precisava precisava de você me diz aonde você tava quando a gente mais precisava de você ano passado a gente tava com fome tava aqui indigente pessoa sem nome sem espaço no sistema de saúde sem educação porque o dinheiro foi pra financiar a campanha em distribuir depois entre os seus financiadores e num papo polito com super educação a fala e o discurso de estoa da realidade de você tava quando a gente precisava de você onde você tava quando a gente mais precisava de você me diz onde você tava quando a gente mais precisava zapa 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 de você me diz aonde você tava quando a gente precisava mais de você me diz aonde você tava quando a gente precisava mais de você me diz me diz aonde você tava aonde aonde você tava porque subindo a escadaria todo dia o chão de concreto asfalto da borra do ano passado desfazendo e o meio fio pintado de cal depois da chuva a terra corre e a encosta vai cair daí você bota concreto em tudo aumenta o calor corta arbore assassino da natureza e do espaço que tamo aqui me diz ao chego vamos enfim inserir inserido um político bandido 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 onde você tava quando a gente mais precisava zapa 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 zapaú Onde você tava quando a gente mais precisava... De você Onde você tava quando a gente precisava Mais, 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 mais de você Onde você tava, tanta gente mais precisava De você